Eu quero falar pra você, que tá em casa, eu vou falar do Super Calcio D. E hoje, está aqui no estúdio, a Dona Terezinha. Vem cá, Dona Terezinha tá aqui, Dona Terezinha, tudo bem com a senhora, Terezinha? Fala perto do microfone, senão eu não vou comer a senhora. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. A senhora toma o Super Calcio D, é isso? Toma, mais de ano. Há mais de ano? Como é que era antes da senhora tomar o Super Calcio D, a senhora tinha dores? Tinha muita dor no corpo, de noite não podia não mexer, parece que tava tudo quebrado. É? Aí eu assistia, todo dia eu cadeia nele, eu via esse aí, peguei o número, liguei e tô tomando. É, a senhora é onde? Tava sentindo muito bem, Pascoal Ramos. Ah, no Pascoal Ramos, um abraço ao pessoal do Pascoal Ramos. Então agora, depois que a senhora começou a usar o Super Calcio D, já tem um ano, de um ano pra cá, as dores desapareceram? Desapareceram. É? Não tem mais dor? Não. Verdade? Verdade. Então, olha pra quem tá em casa lá, aqui nessa câmera ali, olha lá, e fala, o Super Calcio D é bom ou não é bom, dona Terezinha? O Super Calcio D é bom, ótimo. Então tá bom, dona Terezinha. E cura toda a dor e recomendo as pessoas que ainda não tomou pra tomar, porque eu recomendo minhas irmãs, meu filho tá tomando. É minha irmã, minha irmã, minha irmã, tá tomando também. Obrigado, viu, dona Terezinha? Um abraço pra senhora, obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Olha, você que tá em casa, faça como a dona Terezinha tá fazendo. Pegue o telefone agora e ligue 0800 720 2727. E se você ligar até o final do programa, você vai levar dois frascos do Super Calcio D, tá? Dois frascos do Super Calcio D e ainda um... Cadê os frascos? Coloca o frasco na tela, coloca o frasco na tela aí, coloca na tela rapidinho pra mim. Isso, aí ó. Vai levar os dois frascos e ainda vai levar também um gel, um gel à base de cânfora, né? Um gel à base de cânfora, sabe? Então você que tá em casa acompanhando o programa, você pode agora, se você quiser, basta você ligar 0800 720 2727. É muito barato, é o kit completo, certo? É o kit completo pra você, mas pera o quê? Hã? Com, olha só, com tratamento interno. Ou seja, você vai fazer agora. Você pode ficar tranquilo. Combinado? Super Calcio D é mais saúde pra você. Ponto. Basta você ligar agora.